Bom dia pra mais, rapaziada Seja bem-vindo ao TOC da M200 Não que eu seja o TOC, mas que você é o TOC Que você está na visão do TOC Que é a última coisa que eu sou é o TOC Tô dando umas brincadinhas de leve E aí mano, como é que vocês estão? Tudo de boa? Espero que sim Começando um videozão aí pra gente Tô gravando esse vídeo só voltando pra casa mesmo, tá ligado? Nem sei o que que eu vou falar, nem sei o que vai acontecer Mas hoje uma vez que eu fiz isso a gente tomou em quadro do Romulo lá mano E aquele vídeo lá estourou, miado Tá te dando pra caramba o canal a bater 100 mil aquele vídeo lá No momento que eu tô gravando esse vídeo Falta 5 mil pessoas pra gente bater 100 mil inscritos Será que a gente vai conseguir meu parceiro? Esse ano? É a meta né mano Se desce, olha Dois baús Dois de lombada, de milímetros Se desce é ser bom né Trauco Fala pra nós Fala pra nós Vou pegar aquele caminho lá que a gente tomou aquele enquadro Não é que eu quero tomar um enquadro não É porque Aquele caminho lá dá pra gente dar umas brincadinhas Só acompanha rapaziada Por mais que meu freio não seria 100% Vamos ver o que vai fazer No último vídeo eu falei pra vocês comentarem mano Se vocês queriam que eu fosse com o rodograu com essa moto rapaziada Porque lá no rodograu É onde dá pra brincar Tá ligado? Bora Olha No último vídeo O pessoal falou assim Caramba mano essa moto é brava mesmo Ela muda de margem sozinha Porque eu tava tipo assim Essa mão esquerda aqui ó Tipo reduz E taca a margem pra cima Aí os caras Nossa essa moto é brava mesmo Precisa nem de Dá a mão esquerda Pra trocar de margem Olha rapaziada Essa moto aqui Ela é definitiva aqui ó Por isso que Além dela trocar de margem sem embreagem Ela dá esse pipoco na hora da troca Entendeu? Tipo assim Esse carro tá de pelo lado Entendeu? Aí ajuda um pouco Vamos rompendo Olha o cara logo do boxe Bolsa do exército Bolsa do exército Pra quem não serviu acha aquela bolsa ali é a bolsa normal Então pra quem já conhece já sabe aquela bolsa ali é de exército Muita gente me pergunta mano Muita gente me pergunta mano Por que que eu tava tanto em quadro E eu não me ferro Rapaziada eu sou deserto mano Eu sou... Eu saí como cabo tá ligado? Bem baixa como cabo da reserva Então Tamo aí no... Na atividade Os caras precisarem de mim eu vou ter que comparecer Tudo bem Paralelo Acorda Mirituto Por que eu não vou entrar no... No outro aqui Meu Deus que tá dormindo Vamos ver o passo de velocidade que a gente consegue Vamos ver o passo de velocidade que a gente consegue Não conseguiu ver nada Bora Não bateu de carro hein rapaziada Foi um afundado Ah, é só! É só pra... Rufo Só as 4 caras As polícia Rufo Hoje não Hoje não Hoje não Chovendo em Trapa, está chovendo, começou a chover Nossa, nós estávamos fazendo, sei lá, dos dentes, né? Quando nós passamos a ver Nossa, ele virou a pistolinha, não arrumou nada Perigoso, ele dá o salário nos caras lá na frente O bom de eliminador é isso, rapaziada Dá para dar umas brincadinhas Não pega nada Eu vou abaixar a placa aqui e fingir que... Eu estou pela odd Eu deixo ele meio frouxo, rapaziada Porque... O da CBR Caralho que está chovendo, mano O da CBR, por exemplo, rapaziada Eu tinha eliminador nela E o meu eliminador não era 100% Por quê? Ele não deixava a placa 100% coberta Sabe? Quando você rebatia ele E outra, mano É... Ele era muito duro, mano Então, quando eu ia dobrar ele, eu tinha que descer da moto E fazer força com as duas mãos, mano Para conseguir rebater ele Você acredita? Esse aqui Ele é o perfeito Porque quando você rebate ele Fica parecendo que a moto é zero, sem plata Tá ligado? Essa moto aqui é nova Então ela passa batido de moto zero E... Ele está molinho Rapaziada, se você tiver foguete Para de lado assim, ó Sempre para de lado, rapaziada Porque você tem a visão de quem está descendo E quem está vindo de lá, entendeu? Você tem a visão de tudo Quando você está de foguete Eu sempre paro assim, ó Muito obrigado Obrigado.